Música Superior Tribunal de Justiça determina a suspensão de execução extrajudicial contra co-obrigados de empresa em recuperação. A decisão é da terceira turma. Para o colegiado, quando o credor concordar com a cláusula de supressão de garantias presente em plano de recuperação judicial, a execução de título extrajudicial ajuizada contra a empresa recuperanda e os co-obrigados deve ser extinta em relação à primeira e apenas suspensa em relação aos segundos. De acordo com o processo, duas sociedades empresariais ajuizaram a execução de título extrajudicial no valor de R$ 2 milhões contra uma empresa em recuperação judicial, devedora principal e outras quatro pessoas fiadoras. Em primeira instância, foi suspensa a execução em relação à empresa recuperanda e determinado o prosseguimento contra os seus fiadores. Os co-obrigados interpuseram o agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Paraná, que deu provimento ao recurso para suspender a execução em relação a todos os executados. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial da empresa recuperanda e dos co-obrigados, determinando a extinção da execução somente em relação à sociedade em recuperação judicial. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, com a aprovação do plano e a consequente inovação dos créditos, a execução contra a devedora principal deve ser extinta, já que o descumprimento do plano resultaria na convolação da recuperação em falência, a execução específica do plano ou a decretação da quebra, conforme previsto na Lei de Falência e Recuperação Judicial. Quanto aos co-obrigados, o ministro observou que, em caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor pode requerer a convolação da recuperação judicial em falência, cabendo a retomada da execução contra os co-obrigados. No caso julgado, a terceira turma suspendeu a execução em relação aos co-obrigados até o final do período de fiscalização judicial.